Eu vou ensinar hoje a passar a linha na bobina na máquina reta industrial. Então, primeiro você vai passar a linha no furo, no primeiro furo, e vai deixar o cone na lateral. Aí você vem com a linha, passa no primeiro furinho, enrola, passa por dentro aqui e puxa. E daí você vai enrolar na bobina. Essa é uma bobina para a máquina industrial. Como ela vai enrolar desse jeito aqui, ó, é só você enrolar para ela poder dar pedra, né? E você vai colocar aqui. Quando você coloca aqui, se ela ficar solta desse jeito aqui, ela não vai conseguir enrolar a hora que você ligar a máquina. Então, às vezes, é necessário você usar um artifício, colocando alguma coisinha, um plástico, um pedacinho de pano, que faz com que ela entre e fique mais atarrachada. Tá vendo, ó? Dessa forma, ela vai conseguir enrolar facilmente. Aí você vai apertar esse dispositivo, que vai ficar com que ela fique presa. E você vai conseguir, então, encher a bobina. Agora é só você ligar a máquina e acelerar.